Coisa assim, sacanagem, eu tô que nem drogada aqui, beija ela logo meu, eu tenho que trabalhar, para de comer isso aí, eu tô fome, é o povo que tá pedindo, olha só, até meu fofudo tá revoltado, para com isso, não pode. E aí Priscila, beija teve beijo, beija logo, tá todo mundo pedindo, gente eu tô muito feliz, eu tô muito jogada, porque eu acho que vocês gostaram, cara eu quero muito acordar amanhã e ter 50 mil, não vai ter golpe Priscila, eu também acho, eu quero muito acordar amanhã e ter 50 mil, vai querendo, vai querendo, me dá um beijo que vai ter, se eu te der um beijo e você sentar em 24 horas, vai com certeza, Se eu der beijo na Nathalie, vai ter 100k em 24 horas, porque assim, eu cumpro a minha promessa, não foi essa promessa que eu fiz, gente, deixa eu falar, não foi essa promessa que eu fiz, porque eu cumpro a minha promessa, mas eu dou um beijo, não é um beijão, porque não é assim que as coisas funcionam, a gente vai dar um beijinho, e eu quero 100k em 24 horas, eu vou ter 100k em 24 horas. Véi, 30 mil, cara, foi 32 mil, foi 32 mil em 1 hora e 20, então assim, tipo, merece, merece o mundo, vocês querem o mundo? Eu dou, se o mundo é na Tiese, eu dou na Tiese, eu dou, vem cá, eu vou te beijar, depois você vai ficar falando ali, quando acabar a live, tipo, ai não era pra ter beijado, porque não sei o que, você vai ver só. Lógico que não. Você reclamou comigo, quando a gente ficava andando ali. Não reclamei não, eu só falei sobre isso, porque você prometeu, a gente tem que cumprir, é isso que eu acho. Depois ela bota lá, olha, é porque eu sou a razão, eu sou a consciência, ela vai... Pega lá uma coisinha pra abrir isso aqui. Estou na tua casa, querida, você acha que eu sei abrir isso aí? Gente, ai, achei. Gente, vamos só abrir isso aqui pra comemorar? Vamos comemorar esse momento. Você acha o que? Você acha que não ia? Ai, gente, tadinha, ela acorda assim que meia da manhã, a Duda, pelo amor de Deus, gente. Vai me vir. Não vai não, gente. Vocês estão aqui, a gente vai dar o que vocês merecem, vocês merecem muito mais. Vocês querem o mundo, a gente dá. Agora, isso aqui eu não sei como é que abre. Tipo, isso aqui, essa parte eu sei, tá? É, gente, eu não vou ficar fazendo seninha, não faço seninha. Então é real, pô. Cara, como é que abre isso aqui? Não sei. Ah, que legal, a gente se fudeu. Eu achando que ia ser essa porra pra beber. Bate aqui, ó, pra ver se dá um sangue. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você consegue, vai. Priscila, pelo amor de Deus, que medo. Puta que pariu. Deixa eu aparecer aqui pra... Não vai fazer nada. Ai, meu Deus, vai fazer um barulho. Meu Deus, vai fazer um barulho. Puta que pariu. Será que não vai estar lá no meu corpo? Vai, filha. Que legal. É a primeira vez que eu abro isso. Gente, vamos ver, vou comemorar, tá? Tem um copo? É, bebe pra me beijar sem um go... Peraí que já vai ter beijo. Pô, cara, é meu pijaminho. Meu quartinho. Mas foi a pressão. Você vai tomar também. É que você botou a boca inteira. Entendi o que que você fez. Não, botei só o biquinho. Acho que era a pressão que já tava aí. Ai, meu olho. Ai, me ferrei. Sabe o que que é isso? Aqui, ó. Castigo. Castigo, tá? Pô, cara, meu nariz tá doendo. Mas, ó, tira um gostinho de hambúrguer, por favor. Faz essa parceria aí comigo. Pega um chicletinho. Tá vendo? Não é que ela é? Só um chicletinho. Gente, hambúrguer de carne com bacon, gente. Mas não tem amor que resista. Vai, tira esse pão. Eu tô comendo fome. Não, não tenho fome, não. Eles estão esperando. Vamos lá. Pega um chicletinho. Gente, mas um chicletinho, né? Então tem que ter uma condição. Tira o seu casaco. Não, não vai ser com o casaco na frente, precisa? Tira o casaco. Foi que nem um boné na frente no vídeo. Eu achando que ia ser um vídeo de beijo, ela... Ó, é bem transparente, então dá pra ver legal. Não, Priscila, não. Não, não, tem que ser. Não pode ser assim, gente. Tá, mas pode no finalzinho aparecer? Não. Não vale, não vai. Vale sim, dá pra ver. Não, gente. Não, vocês estão vendo que a Nathalie não quer me beijar. Não é isso, Priscila. Não, isso é chato. Não é chato. É chato sim. A gente vai brigar. Então eu vou comer meu amor. Não, vem aqui me dar um beijo. Não, não, não. Vamos fazer assim que vai ser bem legal. Olha só, Priscila, você não vai enganar. Vamos fazer greve. Vocês querem beijo ou não querem beijo? Tem que ser uma coisa artística. Ai, que louco, Priscila. Mas eu gosto de coisa artística. Ah, eu também adoro coisa artística quando eu tô fazendo arte. Olha só. Eu tô fazendo arte aqui, ó. Não é beijo térmico? Não, Priscila, não, sério. Cara, eu sempre quis fazer uma coisa artística. Não, 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 não. Ó, será que eu não quero? Não, só o meu solo clube aqui falando. Ó, não vai ter golpe, Priscila. Eu tentei. Não, sério, Priscila. Sério mesmo. Sério mesmo. De verdade. Eu já aceitei te beijar com um gostinho de pão. Eu já rotei o meu pão. Eu já rotei o meu pão. Ela tá comendo hambúrguer com carne bacon, tá? Tô mandando você tomar no seu cu. Tá vendo? Quem mandou? Vou descansar a real? Dá muito no cu. Você tá vendo? Priscila? Viu? Nem dá pra ver, ó. Acabou o cavaco. Vai. Pô, e essa é uma coisa linda? Não. Diz que você estragou, tá? Eu não estraguei. Você estragou. Priscila, por favor. Ia ser artístico, ia ser lindo. Olha só, eu não tô me importando com bafo de bacon, tá? Então, assim, eu tô disposta. Eu não te importo mesmo. E aí? Viu? Nathalie, tô mais irritada. Viu? Você irritou, porque é rolar o beijo, você não deixou. Eu... Eu tô falando que eu tô irritada. Eu tô irritada. Ó, até tô comendo um negocinho lá. Tô desqueijo. Priscila, eu tô falando sério. Sério mesmo. Também, cara. Eu ia ficar muito bonito. Boca. Não, Priscila, eu tô falando sério. Você vai me beijar? Não, eu tô falando sério. Ela fudiu, vocês viram? Caralho, vai tomar teu cu, tu tá com o pão na boca. Tu quer me dar um beijo com o pão na boca? Porra, o gosto tudo bem. A gente releva. Ai, não. Priscila, você tá fazendo sacanagem. Porra, eu tô querendo te dar um beijo, você não quer? Tá vendo? Então vem aqui. Porra, não pode com a minha cara. A cara da frente. Deixa eu beijar. Beijar com o pão na boca, foda-se. Ela não tampou o beijo, não, né? Eu tirei. Não precisa ser artística, só precisa ser natieve. Gente, vocês viram o beijo, né? Eu tirei a mão dela. Você tampou? Não, eu não tive tempo de fazer nada. Tá. E eu, hein? Tá vendo? Não fiz isso. Comendo beijo. Nem senti o gosto do beijo. Só senti um gosto bom. Não deu tempo de sentir nada. Ah, é? Quer de novo? Fazer tempo? Você quer? A gente podia fazer o artístico. O artístico ia ser legal. Ah, valeu. Eu quero outra. Eu tô comigo. Eu vou jogar isso aqui na sua boca. Ai, ai. Gente, é tudo brincadeira. Mas, ó. Eu, eu entendi. Brincadeira é nada. Quando a gente saiu, eu entendi que era 25 mil. 25 mil e beijaria. Eu entendi. E aí ela começou a ficar desesperada. Porque ela falou, cara. Ai, Vitor. Não foi isso. Não foi isso combinado. Não sei o quê. Gente, foda-se. Eu tô muito bem. Que merda. Pior live, gente. Pior live. Mas a... Brita também te ama. Mas a Nath sentiu nossa... Eu... Ai, gente. Eu... Eu... Eu queria ir. Eu queria ir. Eu queria dar o beijo artístico. Ela não queria dar. Agora a gente vai dar o beijo artístico. Cuida com a pressão. Cuida com a pressão. Nossa. Agora com gostinho de champanhe. Bora? Bora o beijo artístico. Pra gente pegar o casaco. A Nath não faz uma lavada nos dentes. Não precisa dar de boa. Eu não gosto de champanhe. Tá bebendo que eu tô com sede. Um beijo. Nath encarnou a carna maravilhosa. Exatamente. E eu pode dar o beijo que a gente quiser. Não, tem que pegar. É artista. Ah, não. Pega pra mim. Eu não sou escrava. Eu não sou a favor desse beijo artístico. Mas tudo bem. Ah, me beijo sozinho. Não tem problema. Gente, essa live... Será que a gente salva? Eu tô com dó de quem foi lá, engajou e tal. E não pode assistir, né? Você não quis, meu beijo. Não, eu quero. Não. Eu quero. Tá dando pra ver, gente? Gente, meu coração tá doendo. Mas igual vai ter no YouTube, porque eu tenho certeza que já tem gente aqui. Ah, não deu pra ver, Priscila. Foi tão bonito. Foi tão bonito. De verdade. Gente, é um beijo artístico. É um beijo técnico. Olha esse comentário. Não vê. Tá vendo como que não pode fazer essas coisas? Olha os comentários. Que é doido. Não dá pra ver. Mas foi artístico. Tinha que ser mais transparente. Cara, se artístico é bom, eu já não quero mais fazer nada artístico. Foda-se o artístico. Você que gosta de fazer essas coisas artísticas. Eu amo coisa artística, mas não nessa situação. Segura assim, ó. Agora dá pra ver. Já deu, gente. Já deu, gente. Já teve 30 beijos aqui. Eu acho que a gente já tá até namorando. Mentira, brincadeira, gente. É porque a gente tá fazendo... Ai, não tô com a minha xixinha que fala que eu tô namorando com ela. Claro que sim, ó. A preta. Não é essa minha xixinha. Essa aqui eu roubei de alguém. Não, mas isso aqui é, mãe. É só uma xixinha de cabelo mesmo. Depois disso, tem que trocar de coração. Gente, agora... Agora, olha só. Tem que bater sem cabelo.